Estás aqui neste vídeo porque estás à procura de um smartwatch e encontraste este smartwatch aqui, estou a falar do Mi Watch Lite, então aconselho-te primeiro a ires ver o vídeo de unboxing que eu fiz, está o link na descrição, ou não está, basta só ires às listas de reprodução e análise, e depois vem ver este vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou dizer-te o porquê de tu não deveres comprar o Mi Watch Lite. Exatamente, tal como eu também vou fazer um vídeo acerca dos motivos pelo qual tu deves comprar, este vídeo é os motivos pelos quais tu não deves comprar o Mi Watch Lite. Por isso, fica no vídeo, fica até o fim do vídeo, e meus amigos, vamos então passar para esta segunda análise. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao Tecnocicada, um canal tecnologia, e no vídeo de hoje vamos ter a segunda análise, mas é a análise negativa do Mi Watch Lite. Um smartwatch que está no preço a partir dos 50 euros, ou seja, estamos a falar de um smartwatch de 60 euros, se não me engano, 60 ou 79 euros, não, acho que são 60 euros este smartwatch. É um smartwatch custo-benefício e é de média gama. Dizer-vos já que o Mi Watch Lite, para quem não sabe, é a versão Lite do Mi Watch. Exatamente, muitos de vocês não devem saber, ou alguns não devem saber, mas existe o Mi Watch normal, só que só está disponível na China e à venda na Banggood e nesses sites. Por isso, o Mi Watch Lite é a versão Lite do que é o Mi Watch. E deixem-me vos dizer, por aquilo que eu vi que o Mi Watch Lite fazia, embora o Mi Watch Lite use como aplicação a Wear OS, fiquei bastante impressionado com o Mi Watch Lite e acho que o Mi Watch Lite fica muito atrás dele e de alguns smartwatches que eu também estive a ver. Por isso, vamos ver se vale mesmo a pena comprares este a 60 euros no Mi Watch Lite ou se deves ir para um bocadinho mais barato ou um bocadinho mais caro se queres ter um smartwatch realmente a sério. E bom, em termos de design, o Mi Watch Lite é um design muito simples, por isso é um design que muita gente irá gostar. Agora, o único ponto negativo no seu design, e foi algo que realmente mexeu um bocado, é a dimensão do ecrã, exatamente a dimensão do ecrã nas fotos parece maior. Embora seja só um quadrado, ficamos com bordas muito grandes, ficamos com margens enormes, o que às vezes é um bocado feio em alguns temas e então nós não optamos por usar todos os temas. Uma das coisas que não têm muita qualidade é a sua luminosidade no exterior e no interior. Consegue-se muitas vezes ainda se ver o reflexo, o que muitas das vezes dificulta a visualização daquilo que nós estamos a utilizar. Já em termos do software e daquilo que ele tem lá dentro, digamos que é uma utilização um bocado, não digo que seja com muita fluidez, conseguimos ver as mensagens completas, o que já é um ponto positivo, mas até nas mensagens conseguimos ver que o ecrã tem um próprio delay e não é fluido naquilo que ele faz sempre. Por isso, acaba por ser uma desvantagem e até o próprio condicionamento de aplicações. E também depois vem o ponto mais negativo, é que temos aplicações que nós precisamos, ou funcionalidades que é realmente preciso no smartwatch e não temos e depois temos aplicações completamente desnecessárias, como por exemplo, a pússola, a pressão do ar, a respiração, sei lá eu o que é que isto seja, a respiração, e também como o tempo. Embora o tempo seja QB e a lanterna também, mas o tempo mais ou menos é QB, porque até que interessa saber o tempo, mas continua a ser QB. Bom, agora vou contar uma situação que também é um ponto negativo, também aqui do sistema do Mi Watch Lite, que também vos vai poder alertar para se vocês estão a ter, ou se querem ter a mesma ideia que eu tive, a brilhante ideia. Então, basicamente, eu vi uma notícia acerca da Wear OS da Google, que fazia qualquer coisa com os smartwatches, que eu já estive a ver e é simplesmente incrível, depois eu vou fazer um vídeo acerca da Wear OS. Era suposto eu fazer já com Wear OS aqui, mas não dá, e é isso que eu vos vou explicar. É a minha experiência entre a qualidade que pelo menos este modelo tem, ou isto que eu comprei tem, que foi uma coisa que pelo menos chateou-me, porque, mano, como é que é possível? Então, primeiro, eu pesquisei o Wear OS na Google, e apareceram-me vários smartwatches, acho que apareceu um da Oppo, não sei se a Oppo tem, a verdade é que me apareceu um, apareceu-me também o Mi Watch Lite, então eu disse, ah, então deve ser compatível. Então, instalei o Wear OS, tentei-se sincronizar na Apple Bluetooth, o Bluetooth deixou de estar conectado à app da Xiaomi Wear, e passou a estar como se eu tivesse desligado o smartwatch, ou seja, é aquilo que eu faço, tu desligas o smartwatch, deixa-te aparecer a notificação de que isto está conectado ao Xiaomi Wear, e quando tu desligas o telemóvel, o símbolo de Bluetooth do smartwatch também fica com um traço, quer dizer que a aplicação não está perto de ti, ou seja, não está a reconhecer naquela altura, mas depois quando tu ligas, reconhece automaticamente e liga. E o que acontece é que eu vou conectar, isso é que eu fico com problemas a reconhecer o Bluetooth, não aparecia, eu desligo o Bluetooth, voltei a ligar, desliguei o smartwatch, já apareceu, e depois fico ali naquela cena de atualizar os dados, essas cenas, para reconhecer o dispositivo e conhecê-lo melhor, e não sair de lá. Fui ao YouTube e foi aí que eu passei a conhecer que existia o Mi Watch, e que esta era a versão Lite do que é o Mi Watch, e é uma coisa incrível, o sistema da EOS a funcionar naquilo também, então fiz como eles fizeram, continuava sem nada, voltei a desligar tudo, e depois acabei por instalar o da China, que já vinha com o servidor chinês, que estava lá num canal do YouTube que eu transferi, mesma coisa, não dava, e então eu desisti, desisti, eu já tinha feito tudo, reiniciar o dispositivo, reiniciar o telemóvel, desligar, voltar a ligar, desligar o Bluetooth, voltar a desligar, então desistalei-as, e fui então voltar a ligá-la à Xiaomi Wear, e é aí que eu tento sincronizar, e acontece-me exatamente o mesmo problema, sincronizar não é sincronizar o dispositivo, como se nunca o tivesse sincronizado, é ligar, é aquela cena que vocês vão à Xiaomi Wear, vão ao vosso perfil, e depois tem lá a cena dos mostradores de relógio, e em cima tem aquela bolinha que é para ligar já, automaticamente, caso não ligue automaticamente, vocês clicam lá, liga que ele diz a sincronizar, depois ligado, e de abençoar logo a bateria, isso não acontecia, dizia que o smartwatch estava desligado, ele estava ligado, então reiniciei o smartwatch, reiniciei o smartphone, desliguei os dois, e mesmo assim continuava a acontecer o problema, até ao ponto de eu ter de esperar um dia, esperei um dia, um dia a seguir voltei a fazer, o mesmo problema, e tive de fazer a reposição dos dados de fábrica, do Mi Watch Lite, que é que é a reposição dos dados de fábrica, é fazer com que o teu smartwatch, basicamente volte, a como tu o tiraste da caixa, com a informação, o código QR, para tu poderes fazer o download da app, para poderes começar a utilizar o smartwatch, e foi isso que aconteceu, e eu fiz isso, tive de terminar a sessão, desemparelhar o dispositivo da Xiaomi Wear, determinar a sessão da Xiaomi Wear, voltar a desinstalar, voltar a instalar, iniciar a sessão, emparelhar novamente, ao início teve uns problemas mais uma vez na conexão, mas de lá consegui, e voltei a ter tudo, por isso já está, e por isso isso é um ponto negativo, aqui neste smartwatch, porque não é suposto de acontecer, tu tentares mudar de aplicação, para conectares ao teu smartwatch, e depois de cima, tu não sabes se é compatível, simplesmente pesquisas no Google, e aparece o Mi Watch Lite, eu percebo, eu já sei que é uma aplicação, e aparece-me lá o Mi Watch Lite, bom, para aparecer isto, quando eu pesquiso o Wear OS, e aparece-me o Mi Watch Lite, estou a dizer, que é compatível, deve ter compatibilidade, portanto vamos instalar, e a verdade é que este smartwatch, não sei se vocês é diferente, mas pelo menos comigo, deixou de reconhecer o telemóvel, e o telemóvel deixou de reconhecer isto, era como se isto tivesse desaparecido, e nunca mais existisse, por isso é um ponto negativo, mais um ponto negativo, e mais um motivo pelo qual, tu não o deves comprar, porque deve haver smartwatches, não devem ser acima, mas redondos, por um preço um bocado acima, e portanto, se tu queres ter realmente, um smartwatch a sério, mano, não é no Mi Watch Lite, tu vais encontrar, simplesmente, eu estava tão entusiasmado, e fiz uma análise tão boa dele, porque, o único smartwatch, que tinha usado até agora, era um Toleda B2, um smartwatch de 11 euros, que tinha um quadradinho assim, lá dentro, que dizia, fazia quase tudo o que isto faz, dizia os espaços, até dizia os quilômetros, isto nem sequer diz quilômetros, isto só não tens de ir à aplicação, para ver os quilômetros, dizia os espaços, os quilômetros, as calorias, também me dia o sono, também dava mensagens, e que a única diferença, é que as mensagens, eu não conseguia ler todas, e aqui consigo ler todas, pá, tinha cronómetro, pá, tinha isso tudo, só não tinha alarma, acho eu, até porque eu não me lembro muito, já não uso há anos, mas, então, eu achei que isto era tão bom, ah, outra das desilusões, que me aconteceu, é aquela sensação, nas fotos, o ecrã parece sempre maior, mas, pois, na realidade, não é, aliás, eu acho que já disse isso, estou-me a repetir, mas, bom, são estes os motivos, portanto, estes são os motivos, pelos quais tu não deves comprar, e tu agora me perguntas assim, comprava, se pudesses voltar atrás, compravas o Mi Watch Lite, eu vou-vos dizer, não, não comprava o Mi Watch Lite, comprava a Mi Band 6, é mais barata, faz o mesmo, e é a mesma apropriada, para andar por aí, como se fosse, porque, smartwatch, isto não é, um, smartwatch, aliás, este próprio smartwatch da Xiaomi, em muitas lojas, vem como classificação de pulseira inteligente, e não de smartwatch, portanto, já estão a ver, agora, eu penso no título, é Mi Watch Lite, watch é relógio, não é pulseira, como a Mi Band 6, portanto, se estão, portanto, Xiaomi, se estás a ver este vídeo, se vocês estão a fazer, um smartwatch versão Lite, estou a menos, que tentei ter alguma compatibilidade, e tentei dar-me só um bocado de qualidade, para as pessoas que pagam aquele preço, porque há coisas aqui, completamente desnecessárias, que ninguém usa para nada, e há coisas que fazem falta, por exemplo, receber e atender chamadas, por exemplo, tu aqui só tens a opção de silenciar a chamada, ou desligá-la, claro que até faz um bocado de sentido, está bem, pronto, tu tens o telemóvel ali, e queres desligar esta pessoa, porque é bem chato, ou queres silenciar, não precisas de ir ao telemóvel, mas, se calhar aumentar o Mi Watch Lite, para uns 98 euros, e tu poderes atender e falar por aqui, pelo menos isso, do que não, e pronto, basicamente, é isso, e outra coisa, eles dizem que, automaticamente bloqueiam chamadas, de números desconhecidos, pelo menos é isso que diz na aplicação, quando o número é desconhecido, eu recebo porradas de chamadas, de números, tipo 2111, não sei se isso é por causa dos anúncios, e por ser números de Portugal, então eles aceitam, porque reconhecem isso como números de anúncios, mas, a verdade, é que eles não fazem isso, nunca fizeram uma vez, nunca fizeram uma vez, por isso é que eu também estou a dizer, que há alguma irregularidade aqui, com a aplicação, naquilo que ela diz, porque eu nunca vi aquilo atuar, outra da coisa, stress, como é que se mede o stress, como é que se mede o stress aqui, eu até fui àquela cena dos widgets, disse que isto podes acrescentar, como é que se mede o stress, consegui medir o sono, porque experimentei hoje, mas mano, como é que se mede o stress, como é que se mede a fadiga, ou o VO2 que vocês têm aí, ou o O2 do sangue, eu ainda não percebi, ah, e outra coisa, esse outro smartwatch que eu tinha, dava para medir o SPO2, o oxigênio que tens no sangue, aqui eu penso que não dá, aqui só tens a frequência cardíaca, exato, aqui só tens a frequência cardíaca, outra coisa boa aqui, mano, é também, é aquilo que tu tens, de, painéis aqui de parede, é um ponto positivo, alguns são uma porcaria, porque nota-se, é o quadradinho aqui em minorca, que é um desaproveitamento de ecrã incrível, e então, eu não gosto, eu não gosto de ver mesmo o ecrã, eu gosto de fundos escuros e pretos, porque dá-me a sensação, que o ecrã preenche realmente a tela, dá-me a sensação, de que a tela é realmente tudo isto, e não é só ali uma porção no centro, interessaram-se mais neste pormenor, de fazer-se assim e desligar, do que propriamente em dar-te um bocado, um bocado mais de qualidade, mas pronto, isto é a minha experiência, após ter visto muitos smartwatches, que realmente substituem smartphones, e eu comprei isto nisso, é daquela cena de não ter de sacar o smartphone do bolso, e é daquela cena de poder ver aqui as mensagens, e responder logo, do que ser uma mensagem importante, e ter de coisa, por isso, espero que o próximo smartwatch, que existe a versão Lite, seja um bocadinho melhor, portanto, está aqui as razões para a qual vocês não devem comprar, e pronto, optem se calhar por um Blitzwolf, que dá para atender chamadas, pelo menos é o que eles dizem, deve ser a Blitzwolf, vamos ver se dá mesmo, mas optem por um Blitzwolf, na Banggood, por 30 euros, 28 euros, atende chamadas ou menos, faz exatamente o mesmo que isto, pá, e é isso, por acaso, eu gostei muito do EOS, gostava muito de poder usar essa interface, esse software aqui, mas, pá, não consigo, por isso é que eu vou tentar comprar o Mi Watch, tá, 200 euros para um smartwatch, vamos ver se no Natal, o meu querido pai Natal, me dá a ajudinha que eu preciso, não, por acaso, tenho as minhas poupanças, se puder, se tiver de usar o Zaro, estou a brincar, vou estar pedindo aos meus pais, para me gastarem 200 euros no smartwatch, pelo conteúdo, e não é só pelo conteúdo, porque realmente aquele smartwatch é mesmo bom, mas bom, meus amigos, chega de falar de outros smartwatches, já estávamos com 10 minutos só neste clipe, fora aquilo que eu já fiz, e meus amigos, vocês já sabem o que é que vos tenho a dizer, não é? Eu fui! Eu fui!